Sábado, lorum ruanulure sinhito fulanzúilune e a capela nossa senhora do rosário de Fátima Bairupite, Zorze Oliveira Martins, Sônia Esposa, Juliana Tanake, Ramuto cofamilha o seu maliçan ruamacanesan, o maliçan afuco ikusi, no maliçan bereceu o seu ilhão no hermera, celebra a missa agradecimentos, bodas de ouro, tamabela ultrapassa desafios, nebesira a soro durante a jornada moris tinan lima nulo, bacoto. Zorze Oliveira hato agradece a marroma que o sacramento matrimonio nebele hakat batinan lima nulo, mas que é obstáculo, situação difícil a soro, mas betenque esforço anho de bele atinzi no ultrapassa a jornada moris nian. Família bota a toto, fosse parte a reunião, fosse parte nini, fosse o ecusi, fosse a armera, fosse a eleu, há uns colegas, amigos, era outro, mãe, né? Eu sinto orgulho bota, mas se vê lá assistir a cerimônia, né? Tamba, e tá colhendo a casamento, nós vamos fácil, e tá travessa, obstáculo, hoje, e é tempo na rua, mas vê, hoje é sato, velha assegura-te no casamento. Né, dunha, amnei rua, tá rumo, ansaita, nudarema criatura, lá, mono, hamreik, lá, no fatin, mas vê, labela e mônia, dá lá na clara. Amnei, ela consegue atinzi, pode alcançar, amnei rua, nha, aniversário para cinquenta anos. Háu sente, por acaso, ia, tinan lima nulo, né? Háu, esforço. Há esforço, rodinu, né? Há, dian, tinan aru, kira, itatununó, keldete. Ita, hãnsa, famílias haurási, hãnsa, la centibotida. Hãnta, hãu, koko, celebra a cerimônia, né? Para, há tudo, e saímos exemplar, né? Né, é exemplar, né? Bá, malu, sira, para o futuro, tem a casa. Zorze Martins, husuba oang, no beuang sira, atubanati tuir dalang nebe sira halau, no sai, ema nebe, e a responsabilidade, nune forma o makai nebeho harmonia. Bá, uãn sira, hau, atuatete deite, a menerua, saia na saia, ina amam, bai menerua, ina amam, bai imihotu, a meneru, na uãn razi, kamoto, oito pessoas, e a peto lima, manetolo, sira, mostre, nebanata, tuir dalang nebe, ma kameru halau. Né, para, iha, futuro, bele, sai responsabilidade, bai, reita, forma o makai ne, a, an, saude, alas fácil, tene toma, máximo responsabilidade, atenção pa uãn sira, educa uãn sira, po, moral, para, bele, retan, se forma o makai nemo, bele, retan, harmonia. Amo celebrante, e a humilha, até ten, sacramento matrimônio, nebe, reconhece, e a dimensão humana, ronia finalidade e a determinação, no decisão final. Eu vou chamá-lo, laus baseia meramente o sentimento dele, tem que ir à lógica, mas bem na tola de a lógica, e da neva pura, a beleira do sacramento, matrimônio, igreja católica, além do sentimento profundo, sentimento do amor profundo, devem ter que reconhecer a dimensão humana, e a dimensão divina, e da loira e tológica, que entende o sacramento, onde é definida e o tomate, minha mãe teria determinação, decisão final, uma decisão determinada, da mesma beleza, igreja, anulima e a sacramento do matrimônio, how can you deceive them, e a decisão é uma decisão determinada, lai hatam negocio, lai hatam negocio, lai hatam passeia de passeio de mito, when I love you, when I have a feeling for you, or towards you, then you are my wife, my husband, if I have not that feeling, you are no longer my wife and my husband. Enquanto Jorge Oliveira Martins, sonia esposa, Juliana Tanake, halau sacramento matrimônio, e halorunru nuluresin hitu, fulanjuliu, tinan riunida atusia hitunuluresin hat, e a igreja parroquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima Oikusi. Jorge Oliveira Martins, sonia esposa, Juliana Tanake, e ha oan hamutukualu, fetolima manetolu, nobe oan hamutuksanuluresinualu. profilo wanetukualu. Floora maetukualu, A CIDADE NO BRASIL